Sertãozinho tem uma veia metalúrgica e isso se demonstra a cada dia. Prefeito Doutor Ilcinho esteve presente no seminário da indústria comemorando aí os 30 anos de Fenaçucro, também principalmente a área do Seize. Prefeito, um abraço para o senhor, fala aqui com a gente. Como é que o senhor se sente estando à frente da Prefeitura nesse momento? Bom, Jato, em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar aqui nesse lançamento da 30ª edição da Fenaçucro. O Sertãozinho sempre foi um polo sucro energético de referência a nível mundial. E a gente se sente muito orgulhoso de participar desse governo também, junto com o Seize. É uma cidade pujante que sempre tem as tecnologias de ponta. Quais as ações que o senhor poderia destacar, que foram feitas durante esses 3 anos que o senhor está à frente da Prefeitura, que tentaram ajudar para que houvesse uma Fenaçucro muito bem feita e que gerasse mais empregos ainda? Bom, primeiro sempre a infraestrutura, em relação ao local, que é sempre uma parceria junto com o Paulo Montalboni também, que é sempre um parceiro. A gente procurar acessibilidade, tanto a parte viária como de acomodação na cidade também, a parte de agronomia. E o mais importante também é divulgar a tecnologia da nossa cidade com nossas indústrias. Quase 650 indústrias no município, que é uma referência. Seja o senhor, ou seja, quem quer que seja, nos próximos 4 anos, tem que trabalhar legal para que a indústria realmente demonstre força e capacidade em ser tãozinho. Então, realmente sempre o poder público sempre acompanhando o privado, né? E é um motivo de a gente sempre não deixar nada para trás. Então, realmente, quando tem essa simbiose, essa união dos dois, fica mais fácil de governar. Obrigado, um abraço, doutor. Um abraço.